Edu, mata a Hayden porque ela fica fazendo graça comigo. Se os meus mooties pediram, eu estou aqui pra bater nela. Venha, Hayden. Venha. Venha, você vai bater nos meus mooties, Hayden? Você vai bater nos meus mooties, Hayden? Não corre não. Não corre não. Isso daí é pra você nunca mais mexer com eles, cara. Tá ligado?